Hoje eu vou falar sobre os legumes e verduras que você pode e não pode oferecer pra sua ave. Esse vídeo demorou um pouquinho pra sair, porque tem muito legume e muita verdura que eu nem lembrava. E como eu criei a lista completa do que existe, inclusive aqueles que a gente nem imagina, a pesquisa demorou um pouquinho. Bom, antes de mais nada, só pra esclarecer, o que é legume e o que é verdura? Como assim? Numa divisão mais simples, sem entrar muito na biologia, senão o vídeo vai ficar muito metódico. Verdura é tudo que dá pra comer. A folha, o caule e a haste. Legume é tudo que dá pra comer. O fruto e a semente. Ou seja, aqui a gente tem um legume. O fruto e as folhas não dá pra comer. Ou dá. Que isso? Credo! Mas e o brócolis? A gente come tudo do brócolis. Folha, flor e fruto. Daí ele é os dois. Legume e verdura. Tem vários que são legume e verdura ao mesmo tempo. Mas o tomate que tá aqui na tua lista não é legume. A classificação dele tá como fruto. Alface e verdura? Alface e hortaliça? Eu não tô entrando muito fundo na lista biológica dos vegetais. Não fica muito difícil de fazer uma lista única. E no final do vídeo, se vocês acharem que tá faltando alguma coisa, é porque tá mesmo. Tirando o alho e a cebola, muita coisa ali ficou de fora, porque eu vou deixar pro próximo vídeo. O de chás e temperos. Com que frequência a gente oferece legumes e verduras pras nossas aves? O ideal mesmo é cinco vezes por semana, praticamente todos os dias. Eles são muito mais necessários do que as frutas. Principalmente as verduras. Aqui eu dou legume e verdura durante a semana. Eu tenho um pouquinho mais de tempo pra preparar. E as frutas ficam normalmente pro fim, de que eu tô mais na correria. Fruta é só cortar, né? Legume e verdura dá mais trabalho. Mais além, eu vou dar dicas pra facilitar esse processo. Qual o tempo de exposição dos legumes e verduras? Três horas no máximo. Mais do que isso, já pega calor, umidade, temperatura. Os nutrientes já se foram. Vamos lá então. Eu vou citar item por item. Vou dizer se é verdura, legume ou ambos. E a melhor forma de oferecer pra sua ave? Cru ou cozido. Lembrando que a melhor forma de cozinhar é no vapor. Onde não se perde nenhum nutriente e se mantém a fibra de tudo. Tudo que tiver casca, sem casca. Cenoura sem casca. Abóbora, moranga, cabochá sem casca. Pepino sem casca. Chuchu sem casca. Tira a casca fora. Podem ser ralados, cortados em cubinhos, cortados em rodelinhas, cortados em tirinhas. Você que manda, conforme a preferência da sua ave. E vai botar sal. Elas não processam bem o sódio. Isso vale principalmente pra alimentos em conserva. Abóbora, ou moranga, ou cabochá, dependendo do local onde é chamada. É um legume. Pode dar. Cozida, bem cozida, não crua. Existe uma enzima presente na abóbora crua que algumas aves não conseguem digerir direito. Pode dar problema. Abóbora, moranga, tem muito nutriente. Vitamina A, B, C, E, ferro, potássio, cálcio. Pra quem tá com ave em postura, botando ovo, é excelente. Tem uma miniatura de cabochá ou moranga que se chama mogango. Sério? Mogango, moganga. Não é morango, é mogango. Também chamado de bugango, ou buganga. Tá bugando a mente já de tantos nomes. Pode dar também. Cozida. Ah, já ia me esquecendo. A semente de abóbora é muito boa pras aves. É bom pro coração. Baixa o colesterol, baixa a pressão alta. Dá pra colocar junto com a abóbora, se ela for cozida. Ou se a semente for crua. Lave bem na água corrente pra tirar os resquícios da moranga crua. E deixar a semente bem limpinha. E também dá pra assar no forno, como muita gente faz. Abobrinha. Pode dar. É um legume rico em água. Tem fibra, cálcio e vários outros nutrientes. Pode ser oferecida crua ou cozida. A selga. É uma verdura e deve ser cozida. Tem bastante fibra e ajuda na prisão de ventre. Porém, deve ser oferecida com moderação. Pouquinho. Inclusive, em excesso, pode irritar o sistema digestivo de algumas aves. Agrião. Mesma coisa que a selga. É uma verdura, não precisa cozinhar. Mas pode dar bem pouquinho. Porque se você der demais, as mucosas do estômago da sua ave podem ficar irritadas. A alcaxofra. É um legume está permitido. Pode dar crua ou cozida. Não passando de uma vez por semana. Tem potássio, fósforo e várias vitaminas. Alho. A maioria dos sites e até alguns profissionais dizem que é proibido. Mas não é 100% proibido, não. Tá brincando. O que acontece é que quando você for oferecer, tem que ser em quantidade de esmínio. E a frequência é muito baixa. Não dá pra dar todos os dias. Jamais. Senão, você pode intoxicar a sua ave. Tem uma dosezinha mínima. Ele é um antibiótico natural, um antiparasita. Previne várias doenças respiratórias. Mas tem que ser muito moderado. Se liga. Qual é um legume? Mais precisamente, um tempero, né? Você pode oferecer cru, mas, repito, bem pouquinho. Em torno de 1 a 2 gramas pra uma ave do porte da calopsita ou da caturrita, ringneck, jandaia. Que equivale a 1 terço de um dente pequeno. Só isso? De 3 a 5 gramas pra uma ave do porte do grande Alexandre, papagaio, arara, cacatua. Que equivale a um dentinho inteiro. Não é um dentão. É um dentinho. Tem dentes e dentes de alho, né? Na frequência, uma vez a cada duas semanas. Não menos do que isso. Senão é muito arriscado. Por esse motivo, que muito veterinário, muito profissional, prefere classificar o alho como proibido. Porque tem gente que não sabe dosar. É pouquíssimo. Alface. Essa verdura não faz mal, mas não é muito recomendada. Ela tem mais fibra e água. Isso gera o efeito laxativo e aumento do fluxo de fezes. Caramba! Ou seja, prepare-se que teremos uma diarreia pela frente. Em outras palavras... Comeu alface? Em outras palavras, pode dar um pedacinho da folhinha, se ela quiser, mas não se empolgue. Porque depois, quem vai ter que limpar a sujeirada é você. Eu prefiro optar por outros tipos de folhas mais escuras e com mais vitaminas, como a couve, a selga. Mas, às vezes, a gente quer dar alguma coisa e só tem alface em casa, né? Não consegue, né? Em outras palavras, alface não fede nem cheiro. Ou melhor, fede sim. Vai feder pra você que tá com a ave no ombro e vai ser merda pra tudo que eu falado. Líquida. Bem líquida. Alfafa. Alfafa é considerada um legume. É aquele brotinho, sabe? É boa pra prisão de ventre. Pode dar. Crua mesmo. Almeirão, chicória ou endívia. É tudo da mesma classe. É uma verdura rica em vitaminas, fibras e minerais. Pode dar, como ela veio ao mundo. Crua. Aspargo. O aspargo é um legume nutritivo, mas com efeito diurético alto. Chocada. Isso significa que, dependendo do metabolismo, tamanho e o estado da ave, ela pode ficar com uma diarreia forte e até mesmo se desidratar. Não é um alimento proibido, mas como possui muitas restrições, sugiro dar com muita cautela. Cru. Muito de vez em quando, em quantidades mínimas. Mesmo cuidado, mesma atenção que a gente tem que ter com o alho. Ou também temos a opção de substituir por outro legume. Até porque, convenhamos, né? Tem legumes bem mais em conta do que o aspargo. Batata baroa. É baroa, não é inglesa. Mais conhecida como mandioquinha. E em alguns lugares, também conhecida como batata salsa. É um legume muito saboroso e nutritivo que pode, sim, ser oferecido cozido pra sua ave. Mas não se empolgue demais porque tem bastante carboidrato. Então, ofereça de forma moderada. Batata inglesa. Então, eu vou classificar a batata inglesa como um alimento proibido, um legume proibido. Sabe por quê? Porque algumas batatas, dependendo da procedência onde foram adquiridas, podem conter a solanina, toxina pra maioria dos animais. Essa toxina até pode ser eliminada através do cozimento. Mas ainda assim não é 100% de garantia. Sem contar que a batata inglesa tem uma quantidade grande de carboidratos. Então, por via das dúvidas, é melhor optar por outros legumes. Ou até mesmo trocar a batata inglesa pela doce. Se liga! Batata doce. Legume nutritivo liberar. Pode dar cozida. Mas não toda hora também, porque tem bastante carboidrato. Berinjela. Berinjela com G ou com J. Pode dar crua ou cozida. É um legume bem nutritivo. Mas retire as folhas. As folhas possuem solanina. Que é uma substância tóxica também presente na batata inglesa. E gera desconforto no intestino. Beterraba. Legume liberado. Pode dar crua ou cozida. Se prepare para lambança. Principalmente quem tem ave com as penas claras. Brócolis. Está aí. Um exemplo de verdura e legume ao mesmo tempo. O brócolis tem folha, haste e fruto. Tudo comestível. Pode dar cru ou pode dar cozida. Eu prefiro cozinhar um pouquinho, al dente. O brócolis tem magnésio, proteína, cálcio, potássio, fibras. É um prato cheio de nutrientes. Por hoje é só. Na semana que vem tem mais. Falta um alfabeto inteiro de verduras e legumes. Eu estou recebendo a letra B. Não enrola. Vou pegar uma pequenininha aqui para dividir o tido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.